Tobi é o nome do protagonista da história de hoje. Trata-se de um porco muito simpático, que foi adotado por um casal após ter passado por uma trajetória horrível por onde mora, numa cidade da Carolina do Norte, fugindo de cães que queriam machucá-lo. Fugindo de cães que queriam machucá-lo. Sua história de vida é um impressionante caso de superação, e é de se admirar a doçura desse animal que foi encontrado ainda tão machucado e com medo do que viria a acontecer. Fique ligado na história de Tobi, o porquinho que encontrou um novo lar para viver. Todos a bordo aqui, no Jet of News. Tobi foi encontrado numa rodovia, correndo numa velocidade que parecia muito mais do que o adequado para um porco tão gordo e grande. Ele atravessava uma estrada, fugindo de grandes cães que estavam atrás de sua carne. Como se tratava de uma rodovia, o calor do asfalto fez o nosso amigo entrar em colapso nessa fuga. Um motorista muito gentil viu que Tobi não estava nada bem, e espantou os cachorros em volta. Rapidamente, acionou a polícia responsável pelo controle dos animais nos perímetros urbanos, para que pudessem socorrer o porco. A polícia conseguiu parar o trânsito e prestar ajuda, embora fosse um porco extremamente grande e pesado. Seus ferimentos pareciam graves, e os sangramentos eram muitos. Tobi foi levado a um abrigo de animais, que infelizmente não tinham uma estrutura para lidar com ele por muito tempo. Assim, ele foi transferido para outra instituição, e ficou aos cuidados de Alésia e Alex, um casal que dedica suas vidas ao cuidado de animais abandonados. A família foi acionada e rapidamente encontraram um jeito de abrigar Tobi, mas não poderiam adotá-lo, pois as leis da cidade previam que, nessa situação, o porco deve ser leiloado para toda a comunidade. Mas isso não foi um motivo suficiente para que o casal desistisse de cuidar do seu novo grande amigo, que aos poucos foi se adaptando e convivendo com os outros animais do chamado Santuário de Alésia e Alex. Graças ao cuidado dessas duas almas bondosas, as feridas do animal foram cicatrizando, e a infecção que havia contraído estava sendo curado. Tanto amor e cuidado fizeram com que ele se recuperasse mais rápido do que previsto. Com o tempo, eles perceberam que havia um anel no nariz de Tobi, que indicava que ele havia sido criado para o abate, em alguma fazenda do município, e fugiu. Sua castração ainda aos seis meses de vida também indicava que ele tinha onde morar, mas não era um lugar onde prezava por sua vida. Tobi agora tinha sua própria piscina, que não cabia nem metade do seu corpo. Ele afundava a cabeça e todo o corpo, mas seu traseiro sempre ficava de fora. Ele se divertia numa lagoa do Santuário, e aprendia todos os dias a conviver com outros animais em seu novo lar. Alésia fica emocionada todos os dias, ao ver como Tobi reage ao ver seu esposo. Ele corre de maneira tão eufórica ao seu encontro, que chega a parecer uma relação entre pai e filho mesmo. Tobi estica todo o seu grande corpo e espera por carinhos, fazendo sons encruídos de alguém que está recebendo amor. Mas o dia de entregá-lo ao leilão chegou, e a família temia perder o seu novo amigão. Mesmo assim, Alex resolveu ir até o local para tentar ficar com Tobi, ainda que não tivesse tantas condições assim de fazer isso. E a notícia boa vem no fim dessa história, é que ninguém apareceu no dia do leilão. Alex correu para casa e com seu mega sorriso no rosto, gritava, Se você também se emocionou com essa história, com certeza é porque também entende que passamos por dificuldades na vida, para chegarmos onde é o nosso verdadeiro lugar. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, e deixe seu comentário aqui, nesse vídeo. E ah, não perca a nossa programação, porque histórias incríveis como essa, você só encontra aqui, no Jet of News.